olá meus amigos estamos aqui para mais um vídeo né então estamos aguardando o adversário perfeito eu vou dar pausa e até que o adversário chegue pronto meus amigos chegou o adversário né então vou tentar fazer uma com cd4 e abertura alma abertura alma e essa linha aqui pessoal quando ataca que dá aqui de c3 para d2 ela é interessante veja que saiu fora né ele mudou bastante né olha que linha bacana que ele arrumou agora ele não pode jogar aqui ó veja eu vou invadindo né a gente vai invadindo tudo isso daí olha lá se ele jogar agora é 7d6 e é tudo pessoal ó veja ele vai ficar numa situação de palcos de aranha tá que veja eu vou ele fecha eu jogo ele joga eu tenho um último lance aqui ó olha lá tá... olha lá veja que... o meu jogo tá condensado lá no centro ó alguns primeiros e agora veja que eu vim E a situação dele ficou terrível. Essa partida eu gostei dela, que foi boa que vocês viram. Não pode deixar avançar tanto as peças assim, né? Então avançou demais as peças. É fim triste de amor, olha lá. Agora ele é obrigado a dar aqui, aí ele vai liberar lá. Eu vou jogar. Olha lá. Aí ele vai avançar aqui. Eu não posso avançar lá. A peça pode até dar aqui, ó. E seguindo. Pronto. Olha lá. Não tem problema. E com certeza aí é fim triste de amor. Mas ele foi criativo. Eu gostei. Foi uma alma diferente. Eu nunca tinha visto. E viável. Viável pra se jogar, ok? Então veja, olha. Ele deu as duas, né? Agora eu tomo. Dá. Então vou outra com ele, que eu gostei. É um jogador criativo. Olá, meus amigos. Então vamos ao comentário da partida, né? Vejam. Faz mais de 20 anos que eu estudo abertura alma. E hoje eu tive a grata satisfação de uma linha totalmente diferente. Inclusive na partida eu falo totalmente viável, né? Ele perdeu a partida pelo volume maior que a gente tem de jogo, pela experiência. Mas a linha que ele usou, muito boa, jogável. Inclusive, mesmo ele tendo perdido no último lance, ele ficaria superior. Muito interessante. Veja essa linha da alma que ele fez, olha. Muito bacana. Em vez de dar o A7, ele deu o D8, olha. E aí jogou. Eu joguei, veja. Ele jogou aqui. E se eu jogo G3, F4, ele já tem a dama, olha. Veja que maravilha, olha. Ele já tem a dama, olha. E se eu jogo A3, B4, ele já tem a dama, olha. Veja, uma linha totalmente diferente. Eu nunca tinha visto essa anarquia, né? Aí eu tive que jogar o E1. Ele veio, eu joguei. Veja, esse lance é interessante. Eu vim, ele jogou aqui, eu joguei. Veja, ele não pode jogar agora, olha. Que eu dou lá, olha. E esse daqui, olha. E toma as duas e é Fintriz de Amor. E tem essa linha até que é interessante. Se ele fizesse isso, olha. Essa daqui eu quero mostrar pra vocês. Porque já aconteceu comigo algumas vezes. A pessoa toma, aí você dá as duas, olha. Chama teimosinha, né? Então, ele não podia jogar lá que ele levava a dama. Aí ele jogou certinho, né? Ele jogou aqui, eu joguei. Ele jogou quando eu joguei aqui. Veja, que interessante. É, faltou experiência até esses dias. Eu mostrei uma linha parecida, né? O lance dele é B6 a 5, olha. Com B6 a 5, eu tenho que jogar, né? É a única pra mim empatar. E ele vem, olha. Vocês podem ver que naquela análise de posição que eu fiz aí com vocês, eu mostrei essa ideia, olha. Come duas, toma, 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 dá uma, toma duas, dá e joga, ó. Forçado a jogar, ataca, sai, vem, vai, né? Vem e tá empate, né? Mesmo se for com a outra, vai dar tempo de passar, ó. Dá tempo de passar, né? Então, estaria empate. E se eu forço aqui? E se eu forço aqui, eu tô inferior. Então, ele perdeu no último lance. A partida inteira ele ficou superior. Então, veja. Se eu, por um acaso, troco aqui, olha. Ele dá esse lance e eu tô em palcos de aranha. Aqui eu acredito que eu tô perdido. Veja. Se eu sou obrigado a jogar, ele vai dar, ó. Eu tomo, ele toma, eu tomo, ele sacrifica aqui, ó. E depois dá aqui, ó. Veja. Pode até ser que não esteja perdido, mas eu não quero essa posição. Né? Eu não quero isso daí pra mim. Né? E aí ele cometeu a falha crucial aqui, né? Aqui ele cometeu a falha crucial com medo de dar esse lance e ter que cercar tudo ali. Aí ele cometeu a falha aqui e aí ficou perdido. Porque aí eu ataco, ele é obrigado a fechar. Eu saio, ele vem e aí é fim triste de amor, ó. Aí acabou com o que vocês viram, né? Faz a dama e não tem mais o que jogar, ok? Um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueçam de dar aquele like. Quem não for inscrito, se inscrever no canal pra ajudar o canal, ok? Um grande abraço, meus amigos.